A Universidade de Coimbra vai apresentar um conjunto de eventos nos Erasmus Day a 15, 16 e 17 de Outubro promovidos de modo online, mas repleto de atividades. Em colaboração com a Rádio Universidade de Coimbra, nestes três dias, teremos eventos de mostras de fotografias, vamos dar voz aos antigos estudantes da Universidade, os alunos que fizeram também Erasmus, vamos apresentar uma mostra de fotografias Erasmus da Minha Janela, haverá um momento especial dedicado a uma aliança estratégica que a Universidade de Coimbra faz parte em conjunto com seis Universidades Europeias, especificando mais um mestrado conjunto que a nossa Universidade vai coordenar em cidades e comunidades sustentáveis. Haverá uma mesa redonda que teremos o orgulho de ter a presença do magnífico Reitor, será moderada pelo Sr. Vice-Reitor para as Relações Externas e alunos, Dr. João Nuno Calvão da Silva, o representante do Parlamento Europeu em Portugal, Dr. Pedro Valente, a representante da Comissão Europeia, Dr. Sofia Colares Alves, a diretora da Agência Nacional, Dr. Ana Perdigão, Bem como ainda a presença da Presidente do Erasmus Student Network e da Diretora do Mecenato do Banco Santander. Vamos ter salas Zoom, onde os alunos terão a possibilidade de ouvir falar os colegas que vêm e que estiveram em mais de 10 países. No final, terminamos no último dia com o evento de Erasmus Surprise, onde os estudantes terão realmente uma surpresa e que esperamos que deem toda a vontade para participar aos estudantes e à comunidade académica neste magnífico programa que é importantíssimo para a União Europeia e para todos nós. Legenda Adriana Zanotto